São eventual Leiaval Lautem. Lê-Russi Conferência e Imprensa, porta-voz Leiaval Rodolfo Caetano Fernandes, declara, Zoventude Lautem e a Reino Unido, seja livre fundos, atua apoio à comunidade Lautem, atua de ricas, uma tradicional Lautem. Tamba Zoventude Sira não considera uma tradicional Lautem, nem, lorom balorom, atua bebê, mas, se dá o que retam a atenção, Russi Governo. Malu Lautem o Sira e a diáspora, e a noem atua encorraza Malu, o objetivo ida, atua haria fila-fale, uma tradicional Lautem. Comissão, e a UK, Lautem o Sira Halibur Malu, o de forma equipa temporária, o de Lolo Limamba Malu, nenhum nularam ida, o de haria comissão, o naran, comissão eventual Leiaval Lautem. Ato colabora, no contribuí, para o processo Sira, onde acelera a reconstrução, para uma referência, e a município Lautem, especificamente, e a sub-distrito de Los Palos, Suco, Filoro, Aldeia Central, nebesai icon cultural, no símbolo nacional. No Nemo Juventude, Bairro Central, pronto colabora, no foco de contribuição, ato constrói ricas, uma tradicional referência. Ato, de Bairro, Maluc, Sira, UK, nebe, cedoc, musidoc, espalha, informação, leitura, media, guatir, nejote, mas veami, o de central, quase é meia vinte pessoas, reze, a mi pronto para, a tu, colabora. Serviço Comissão Nemac-Rahu, recolha dados, a Zovintude Los Palos, e a Oxford, Reunio Unido, a Tujalo, Angariação Fundos, o de Bele Contribui, Bahadia Uma tradicional, na BC Hadia, e até em Pobadac. Fizene Babu, Zemen. Fizene Babu, Zemen.